Música Vamos lá galera, questão do letra de 1910, equação polinomial novamente e geometria espacial. O que acontece? Se as dimensões e centímetros no paralelo de retâmbulo, reto e regular, são dadas pelas raízes da equação. 24x ao cubo, 26x ao quadrado, mais 9x menos 1, tá? E ele fala o seguinte, então compreendendo a diagonal nesse sentido, é igual a? A primeira coisa, você sabe como você calcula a diagonal do paralelo de retâmbulo? Se não, olha só, vamos aqui rapidinho, não vou perder muito tempo não, só vou voltar aqui, não vou perder muito tempo não. E também para quem não sabe, para quem não conhece, vamos tentar ajudar quem não conhece a fórmula. A figura ficou um pouquinho estranha, mas... Tá valeu. A figura ficou um pouquinho estranha, mas... Tá valeu. Imagina o seguinte, olha só. A diagonal do cubo, né? Do cubo não, perdão. Esse paralelipípto reto retângulo aí, seria essa aqui, a diagonal dele e a diagonal que vai lá de trás até aqui na frente. Tá? Essa que seria a diagonal dele, beleza? Então, Sandro, se eu não sei a fórmula para calcular ela, olha o que você teria que pensar, não sabe a fórmula para calcular ela. Aí você tem que pensar o seguinte, traça a diagonal da base ali, olha, se for a figura ficou um pouco ruim, está desfavorável. O que acontece? Aqui, vou chamar de A, vou chamar a espécie aqui de A, esse aqui de B, aqui esse aqui também é C. Então, ó, esse ângulo aqui com hipotenusa vermelha, cateto verde e subcateto verde. Beleza. Olha só, aqui, esse cara aqui verde, nossa, eu vou no verde, vamos demonstrar a fórmula por isso, tá? Dá para quem não sabe a fórmula, você tem que fazer para eu chegar até ela. Então, é, você, no plano da base aqui, eu vou aplicar Pitágoras nesse retângulo. A hipotenusa seria linha verde, cateto e cateto. Então, x² é igual a A², as B². Agora, se você olhar, eu tenho esse outro triângulo retângulo aqui, tá vendo? Essa hipotenusa aqui, vermelha, cateto verde e essa altura do parâmetro seria um dos catetos do triângulo retângulo. Fazendo aqui, então, diagonal ao quadrado, né, que aqui, ó, diagonal do paralítico ao quadrado, é igual a x² mais c². Mas quem é x²? x² é A² mais b², mais c, que tá na própria forma. Então, a diagonal é igual a raiz quadrada, x² mais b² mais c². É isso que ele quer, essa diagonal aqui, beleza? Ah, Sandro, beleza. Então, viu como chegar a fórmula quando você não souber? Então, guarde isso aí. Qualquer coisa, você vai lá na minha aula de geometria espacial, mesma, é uma playlist, deve ter lá. Se ela não estiver disponível, você tem que ter contato comigo, que eu libero pra você essa aula, beleza? Então, o que acontece? Já sei que a diagonal do cubo, ela é a raiz quadrada, x² mais b² mais c², onde a, b e c são as dimensões, beleza? Do cubo do paralítico daí, imagina, não foi? São as dimensões assim, deixa aqui, ó. Só as dimensões, não vou desenhar de novo, não. Tá? Imagina que aqui é o a, o b e o c. Essas são as dimensões do paralítico daí. E o que acontece? Ah, então eu vou partir dessa fórmula aqui. A soma das raízes. Entendeu? Pelas relações de já a soma das raízes de uma equação, ela vai ser igual a menos esse termo, ó, aqui é negativo também, menos esse termo sobre a. Então, vai ser menos e menos 26 sobre 24. Então, a soma das raízes a mais b mais c está dando mais, a mais, né? Dividindo por 2 vai dar 13, dividindo por 2 vai dar 12, beleza? Então, eu tenho isso aí. Será que essa é a norma? Eu preciso de a ao quadrado para ter o quadrado mais c ao quadrado. Então, eu vou elevar esse cara aqui ao quadrado. Vai ser? Vou elevar ele ao quadrado. Vou ficar com a mais b mais c ao quadrado é igual a 13 sobre 12 ao quadrado. 169, 12 ao quadrado e 144. Entendeu? Então, está ficando aqui, ó. Olha, agora eu já tenho o que eu quero, ó. a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu preciso dele para jogar aqui na raiz. Mais... Aqui eu posso colocar o 2 em evidência. 2 e multiplicar a b mais bc mais ac, né? Eu coloquei. Eu vou colocar na ordem que eu coloquei só para não mudar. Tá? ac mais bc. Não teria nenhum problema se eu fizesse o bc primeiro. Não teria nenhum problema. Tá? E beleza. O que é isso aqui? Para uma equação polinomial, né? Esse cara aqui vai ter uma equação polinomial assim. O cara é do terceiro grau e a nossa é do terceiro grau. Tá? E uma equação polinomial do terceiro grau. Completo. E isso aqui falando disso. Soma do produto das raízes tomadas 2 a 2. Então eu teria aqui x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Então, soma do produto das raízes tomadas 2 a 2. É igual ao termo independente de c sobre a. Termo independente de c, não. O termo que acompanha o grau 1 aqui nessa equação sobre a. Essa equação é o grau 1 sobre a. Essa aqui é o terceiro grau. Beleza. Ah, então isso aqui é soma do produto das raízes? Então beleza. Vamos fazer aqui. Deixa eu apagar aqui embaixo. Vou até voltar aqui. Dá pra voltar aqui. Beleza, né? Tá aí no vídeo pra você. E qualquer coisa que eu vou te falar. Vai lá no próximo vídeo e vê lá. Aula de equação. Aula sobre equações polinomiais em polinômio. Você vê isso aí tudo lá. Tá? Então olha só. Eu tenho aqui. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais duas vezes. Soma do produto das raízes tomadas 2 a 2. É esse termo sobre A. Ah, então é 9 sobre 24. Beleza. Isso é igual a 169 sobre 44. Beleza? Aqui dá pra simplificar. Olha só. Com 2 dá 1. Com 2 dá 12. Beleza. Tranquilo? Então eu fiquei com A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É igual a 169 sobre 144 menos 9 sobre 12. Tá? O que simplificar aqui não? Já não fiz. O que simplificar agora não? Vamos fazer o seguinte. Olha só. Aqui ó. Vou até 1 de 10 e acaba com o apago em cima. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C. Vai dar espaço B. Subir. Acho que tem um espaço aqui pra baixo. Vou subir aqui ó. Vou ter mais espaço aqui. Ó. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado igual a. Vou tirar o MMC ali. Entre 144 e 12 é o 144. Por quê? São os 144 que você nem fatorou. Olha só. O 144 dá pra dividir pra 12? Dá. O 144 é um múltiplo de 12. Então o MMC entre múltiplos é o maior dele. Então é 144. Então ó. Aqui é 144. Aqui é 144. Pra virar 144 eu multiplico por 1. Se eu multiplicar aqui embaixo por 1. Por 1 Sandro. Por 1. Eu multiplico aqui em cima com o 1 também. Então vai dar 169. menos 144. Aqui é 12. Pra virar 144 eu multiplico por 12. E multiplicar aqui também. 12 vezes 12 é 144. 9 vezes 12 vai dar 108. Não pede? 108. Tranquilo? Então vou ficar aqui ó. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 169 menos 108. 61. Sobre 144. Beleza. Já tá praticamente morta a questão. Aí eu lembrei da forma de a diagonal que nós demonstramos quase agora. Mas se você não soubesse, você faria. Aquela era a maneira de você resolver. Beleza? Então ó. Aqui eu tenho A ao quadrado mais C ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a forma pra achar a diagonal igual a B. Então a diagonal vai ser igual a raiz quadrada. 61 sobre 744. Quando eu tenho a raiz de uma fração, eu tiro a raiz do numerador. Tem raiz exata de 61? Não. Tem raiz exata de 54 em 12. Então tá a diagonal pro cúco. Raiz de 61 sobre 12. Então eu tenho a solução com isso. Trabalho com o microfone. Beleza? Vamos fazer mais aí com estudo. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.